Música 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 A hora que eu vou cantar é muito difícil Podemos agora querer recorrer Eu não vou pagar o auxílio Você me quer ganhar Aos a mim, aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Aos a mim, aos a mim, aos a mim Provavelmente por risco A Bíblia 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 E aí